Olá meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho novamente, faz uma semana que eu não gravo vídeo aqui no meu canal. Meus amigos, eu estava utilizando, essa semana toda, eu estava utilizando a estratégia, eu falei para vocês que eu tenho uma estratégia fenomenal que eu nunca mostrei aqui no canal. Eu estava utilizando essa estratégia no Forex, no mercado internacional, utilizando o MetaTrader 5. Essa estratégia no MetaTrader 5, no mercado internacional, ela funciona de uma maneira extraordinária. Não é os padrões gráficos, é a estratégia que eu falei para vocês que eu nunca mostrei aqui no canal e que se você quiser saber, você me chama aqui no contato na descrição do vídeo, está o meu WhatsApp. Mas preste atenção no que eu vou falar, isso é muito importante para o futuro de cada um de vocês. Vocês que estão me ouvindo nesse exato momento, preste atenção. Vai ter um desafio dia 1º e que se você passar, é um desafio de uma mesa proprietária internacional. Se você conseguir passar nesse desafio, você vai ter uma banca de 10 mil dólares, que é quase 50 mil reais para você operar. Sendo que essa banca, ela tem um sistema que ela vai escalando cada vez mais os seus valores, quanto mais você é consistente, mais eles aumentam o seu capital, podendo chegar até 1 milhão e meio de dólares. Presta atenção meus amigos, não é reais, é 1 milhão e meio de dólares. A sua conta vai aumentando, vai aumentando pouco a pouco, quanto mais você fica consistente, eles vão fazer a análise da sua consistência, vão ver como você se comporta e vai aumentar a sua banca. Esse desafio, você pode fazer ele todo mês, sabe por quê? Ele é 100% gratuito, 100%. Se você ficar reprovado esse mês, no outro mês você pode se inscrever novamente. Mas sabe o que é interessante? É que qualquer pessoa que tiver essa estratégia que eu tenho, passa nessa prova. Qualquer pessoa passa nessa prova. E se você fizer o desafio que começa agora, dia 1º, me chame no contato, na descrição, para me mostrar para vocês como vocês vão fazer essa prova. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Vou mostrar o tamanho de posição, vou mostrar exatamente como você vai fazer seu cadastro, para você fazer parte desse desafio. E todo mês você pode fazer o desafio, se por um acaso você não passar. Mas com essa estratégia é impossível você não passar. Com essa estratégia que eu nunca coloquei aqui no mercado, aliás aqui no meu canal, mas você pode saber essa técnica me chamando pelo WhatsApp, você consegue ser aprovado. Se você seguir o passo a passo, tamanho de posição, quantidade de operação, dentro do ativo que eu vou mostrar, você vai passar. E se você passar, você tem uma banca de 50 mil reais para você operar, sendo que 80% de tudo que você faz é seu, 80%, e pode chegar até 90%. E isso é escalável. Seu capital, quanto mais consistência você tem, eles vão aumentando o seu capital. Começa com 10 mil, vão aumentando, vão aumentando e pode chegar até 1 milhão e meio de dólares. Ou seja, se você não fizer isso, você está sendo tolo, porque você tem a capacidade de fazer uma avaliação, de você participar de um campeonato que é 100% gratuito. Você só não muda a sua realidade se você for um covarde, um tolo com a mente limitada, ou se você não entendeu nada do que eu acabei de falar. Se você quer aprender, se você quer fazer parte desse desafio, dia 1º, me chama no contato, aqui na descrição do vídeo do WhatsApp, que eu vou lhe mostrar passo a passo como isso funciona, beleza? Tornem-se um man trader. Tornem-se um man trader. Tornem-se. Obrigado.